Fala torcedor, chegando da transmissão aqui, desembarcamos aqui no Hotel Comforte em São Caetano, São Paulo Para mais um descanso e esse descanso tem um lado especial Acabamos de bater a nossa meta, 6 mil seguidores inscritos na nossa TV Camisa 10 Agradecendo por demais ao vovó brasileiro, você que curtiu a Série B com a gente, vai curtir amanhã ainda Mas muito obrigado, 6 mil, e esse cara aqui entra para a história, que na chegada dele reis completa 6 mil Anderson Lima, que prazer, obrigado pela sua transmissão Pé quente, obrigado pela oportunidade, estou feliz pra caramba dessa experiência e agora é rumo aos 7 mil, hein, Vê? Maravilha, rumo aos 7 mil, Wilson Lima sempre com a gente colado aí, o nosso narrador Camisa 10 Wilson, 6 mil 6 mil, estamos acompanhando aí, estou desde o primeiro, estou veinho Maravilha, estou muito feliz por alcançar essa meta, obrigado aí ao GoBall brasileiro Obrigado a galera que jogou a Série B, obrigado a todos que acompanham a Camisa 10 Todos os grupos, né, Everaldo, é importante frisar, toda a galera que sempre apoiou Então gente, obrigado ao CBDV, porque se não fosse a CBDV também, a gente não conseguia estar aqui Fazendo a transmissão, levando as emoções do Paraná do Esporte pra você Muito obrigado, a maior confederação do mundo, e estamos juntos Amanhã, dia 16, a grande final, que a gente segue aí logo, logo pra Série A de GoBall GoBall do Brasil, muito obrigado, um grande abraço Direto de São Caetano Até mais, valeu Falou, que beleza